Neste quarto domingo do tempo do Advento, o Evangelho nos mostra a Pessoa Santíssima de Maria, nossa Mãe, Mãe de Deus, Mãe de Jesus. E traz para nós uma mensagem muito importante, que com Jesus começa uma nova criação. Que com Jesus começa um novo tempo, um novo tempo em que tudo muda. E é importante perceber que essa mudança se dá nas estruturas e tem que se dar em cada um de nós também. O Evangelho de Mateus é o Evangelho que nós vamos ler durante todo este ano, que é o ano chamado Ano A, na liturgia. E na genealogia de Jesus, que é o início do Evangelho de Mateus, ele vai falar que um homem gerou outro homem. O judeu considerava que quem gera é o homem, a mulher é apenas depositária. E a genealogia termina dizendo, Gessé gerou José, o esposo de Maria, que gerou Jesus. Quem gerou Jesus é Maria. E aí rompe com toda a tradição patriarcal, com toda a tradição masculinizante, colocando que a ação de transformação vem de Maria, a luz do Espírito Santo. O Espírito é na Bíblia chamado Roá, que é um elemento feminino, que fecunda Maria. Maria não é mais a força do masculino, mas a ternura do feminino, que na misericórdia de Deus, nos traz Jesus, como dom, como presente de Deus para nós. Por isso que o Natal é uma festa tão importante na igreja. É a segunda festa mais importante da liturgia. A primeira mais importante é a Páscoa. A segunda mais importante, o Natal. O nascimento de Jesus é o Deus que vem nos visitar para morar conosco. Não vem fazer uma visita para ir embora, mas vem fazer uma visita para estar conosco. O evangelho de Mateus, que nós lemos este ano, termina dizendo aquilo que diz no começo. Que a criança que vai nascer, será chamada pelo nome de Emmanuel. Isto é, que Jesus é o Deus conosco. E termina o evangelho com Jesus dizendo, eu estarei com vocês todos os dias, até o fim. Ele veio para ficar, ele veio para ficar, ele veio para ficar conosco. É importante ter presente isso que está no versículo 23 do capítulo 1º do evangelho de Mateus. Mateus, ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa, Deus está conosco. Olha, isso já estava lá em Isaías. Nós lemos no capítulo 7 de Isaías. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Emmanuel. Mateus, sempre está sintonizado com o que diziam os profetas. O profeta Isaías já disse isso há milhares de anos. Mateus disse isso há centenas de milhares de anos. E nós parece que ainda não entrou na cabeça. E ainda tem gente dizendo, Deus acima de tudo. Deus está conosco, vamos dizer, Deus está conosco. Nós queremos colocá-lo longe de nós. E ele insiste em ficar perto de nós. O Natal é essa insistência de Deus. Está conosco, caminha conosco, veio morar conosco, está junto de nós. Essa é a beleza da festa do Natal. Deus, como diz Jesus a Nicodemos, amou tanto o mundo que entregou seu filho. Que entregou seu filho. E como várias vezes o Evangelho diz, mandou vários mensageiros que não foram ouvidos. E por fim disse, vou mandar meu próprio filho. É duro quando nós lemos no Evangelho de João, João dizer, veio para os seus e os seus não o receberam. Vamos pedir que neste Natal nós recebamos Jesus. Recebamos. E que celebremos imensamente, intensamente neste Natal, esta presença salvadora que está conosco. Que caminha conosco. De um Deus que se humaniza. Quanto mais ele se humaniza, mais divino ele é. E é isso a mensagem que ele traz para nós. Ele que vem ao nosso encontro. Ele que vem ao nosso encontro. Nós as vezes temos a pretensão de acharmos que nós é que vamos ao encontro dele. Nós temos que recebê-lo. Ele vem ao nosso encontro. Nós temos que recebê-lo. Isso é para nós a beleza do Natal. Receber Jesus. Acolher Jesus. Não rejeitá-lo. Deixá-lo entrar na nossa cultura. Na nossa maneira de viver. No nosso pensamento. Na nossa maneira de vivenciar cada dia. Deixar que Jesus venha até nós. Para transformar a nossa vida. O nosso pensamento e as nossas ações. Para modificar a nossa maneira de ser. Esta é a conversão do Natal. Aceitar este mistério que é fundamental. Na nossa fé. Deus está conosco. Jesus é o filho de Deus. Que caminha conosco. Que veio para estar junto de nós. Pobre. Despojado. Pequeno. Desarmado. Sem usar de força. Mas sempre tendo a presença do amor. Essa é a força de Deus. A força de Deus não é a bomba. Não é a arma. A força de Deus é o amor. A compaixão. A misericórdia. Só quem aceita isso. E busca isso como motor de transformação na sua vida. Vai entender a misericórdia. A compaixão. A solidariedade. A fraternidade. A partilha. Que os pobres. Os pequenos. Os abandonados. Os rejeitados. Os rejeitados. Os injeitados. Os evitados. Sejam sinais. Desse amor de Deus no mundo. E que nos transformem. Para acolher a todos. Para não rejeitar ninguém. E para sermos pessoas. Que aceitem essa nova criação. Que a gente possa dizer. Como cantamos na ladainha do advento. Maranatá. Vem Jesus. Vem. Vem. Fica conosco. Não nos abandone nunca. Ele nunca vai nos abandonar. Vem. Que nós saibamos aceitá-lo. E recebê-lo. E transformar a nossa vida pelo amor. Amém. Amém. Amém.